Bom dia, em primeiro lugar, Marliuda, eu queria que você olhasse pela nossa comunidade, a comunidade de Amoreira, porque quando você saiu aí a ser candidata, você veio em Amoreira conquistar a comunidade daqui, pedindo voto você, bazar, dizendo que o pastor Raimundo não prestava, e hoje em dia eu tô vendo que quem não presta é você, que você, olha, é tipo, sai uma miséria e entra uma desgraça, aqui, olha pra isso aqui, olha pra aqui, aqui em Amoreira, você foi uma candidata que mais teve voto aqui, não fez nada pela gente, só pela comunidade de Itaparica, lá nas suas áreas, mas você, porra, você deveria tomar vergonha e olhar pelos pessoal de Amoreira, que você não faz porra nenhuma vai pra Manguinho, você faz, vai pra outro lugar, você faz, mas em Amoreira você não faz nada vê que você toma vergonha na cara e vem fazer aqui em Amoreira, minha rua tá no escuro, cheio de mato vem olhar pela gente eu vou vergonha na cara e vem fazer aqui em Amoreira, minha rua tá no escuro, cheio de mato eu vou vergonha na cara e vem fazer aqui em Amoreira, minha rua tá no escuro, cheio de mato